O que é isso? Desperto, hein? Ainda! Eu posso pegar a torre, o Ritor. É, então, essa é a mesma ideia. Se você pegar a torre, a gente vai por cima do bunker. Por trás das casas aqui. Escreve lá no meio da rua, cuidado. Dois. Dois escreve no meio da rua. Ah, onde que ele tá? Matei, um já foi. Na rua principal, né? É, através do caminhão ali. É, silent, desculpa. Tô olhando o pé da sua torre. Tá na torre, né, no topo? Tá na torre, tô em cima da torre. Tem ninguém embaixo? Não. Deve ter dado na casa. Na frente da... Na casa de frente pra você, sem ser a casa que a gente tá. De frente pra você, tá indo na sua direção. Ah, vocês estão no morro, né? É, é, é. Ele tá na outra casa. Na outra casa. É, é, acho que era. Tá atrás? Tá na frente? Entrou, eu acho. Vamos ter que voltar, silent. Vem. Logo atrás. Eu acho que era player, mano. A posição pra mim é horrível de ver. Vem, silent. Tô correndo aqui pra vocês. Tá aqui embaixo? Caralho, ele me tirou por dentro da parede. Que porra é essa? Tem... Tem scaven lá na frente do... Do trem, lá. Opa. Tá aí, tá aí. Tá aí. Não, não é a gente. Tá aqui embaixo? Mete bala. Que que era ele? Não. É inimigo. Ele tá na torre, em cima da gente. Ah, tá. A gente tá de costas pra você... Na casa da frente. Nossa! Morreu? Tomei só uma. É play ou escape? Era do escape. Era play ou escape? Fala pra mim, silent. Tô voltando melhor. Fala, Nick. Onde que ele morreu, Hitoki? Vem na casinha aqui embaixo. Tela preta aqui ainda. Tô na posição zoada aqui. Você tá onde, Hitoki? Na casinha embaixo de você. Tô atirando aqui na torre. É. Acho que ele tá lá em cima da... Eu acho que ele tá lá em cima da varandinha onde a gente tava, mano. Será? Acho que sim. O jogo travou. Tem visual da varandinha. Tem ninguém da varandinha, não. Ai! Tomei uma. Pegasse o meu braço. É. Vou ter que cobrar o braço, Hitoki. Se rila. Vamos chegar aí. Esse cara aqui te matou tá aqui. Você me ajuda aí, Hitoki? Tô. Quer que eu desça? O que eu faço? Não, não desce. Se tu descer, tu vai tomar. Tô tentando granadar ali mais ou menos onde ele tá. Só daqui a pouco. Tem um cara... Quase tomei. Esqueve, mano. Tá marcando a minha posição certinho aqui. Esqueve player. Ou rider. Rider. Peguei. Tem mais um. Onde? Na casinha ainda? É. Na frente ou atrás da casinha? Tá aqui. Na casa. É player. Morreu? Não. Eu não tô vendo. Eu tô... Eu tô mirando na casinha. Peguei. Era Esqueve player. Ele tava... Eu ainda tô nos pneus, mano. Ó. Acho que eu achei o player que tá atirando em você. Play Esqueve. Tarde AK. Ele tava rush. Tu tá aqui comigo? Não. Tem rider na frente? Rider gritando. Tem mais, tem mais, tem mais, tem mais. Onde? Tomei, cara. Tiro aqui. Vou granadar no meio. Foda-se. Granadei no meio. Tu tá no bunker, né? Dentro da casinha aqui. Tá. Casinha, casinha. Qual casinha? Casa branca. Da outra. À esquerda da torre. Isso. Tá rolando balinha. Tô preso numa sala aqui. Tô nos fundos dela. Tô preso numa sala. Se eu olhar, eu tô na última sala. Da última janela. Sou eu aqui fora. Tem um cara marcando minha posição aqui. Ele tá onde? Você sabe? Não. Tem nem ideia? Não. Tomei só bala, só. Vou pegar aqui pra esquerda aqui, ó. Cara, eu acho que era o Skev que atirou em mim. Eu acho que era o Skev normal também. É, não tirou muito. Não deu muito. Onde? Aqui. A nossa esquerda. Antigo. Era player. Era o Seba. Eu entrei. Ah, entrou não. Saiu. Entrou morto. Como é que você falou que entrou? Assim, mano. Você já estava dentro e não falou nada? Não, mas ele carrega antes, normalmente. Carrega antes, depois ele entra. Aqui? A gente spawnou lá, mano. Não, não. Mas ele spawna do nosso lado, cara. Ele não spawna no spawnage, não. Ele spawna do lado do squad. Ah, eu tô vivo. Tá vivo? Vivaço aqui, ó. Aqui? Aonde, mano? Você tá invisível. Dá um tiro pro alto. Você tá vendo a gente? Não. Tá carregando ainda. É. Aqui, ó. Pra mim, tá vivace aqui. Ah, Deloche. O servidor caiu. É, foi isso que aconteceu. Eu acho melhor a gente, tipo, ir pelos fundos lá do trem e lutear os caras que a gente matou lá. Tá ligado? Quer voltar lá? É. Tá ali, eu escrevi. Morto, morto. Caiu. Olha a coisa dele aqui. Opa. Peguei. É você? Peguei. Eles pegaram algum rider, mano. Eles tavam... Ó, acho Kevin. Ih, tem cara. Tá aqui do lado. É. Tô atrás dos pneus do Hitoki. Ó, apói daí, ó. Entrou na minha porta. Opa. Tomei. Na frente. Onde, onde? Na casinha da frente. É Skav ou Player? Player. Morreu? Não. Ele me atirou. Você morreu? Não. Tem granada? Tem. Taca. Taca. Pode ser Skav. Carai. Ainda bem que foi o Flash, ela enroscou, mano. É. Vou jogar granada. Não vai pegar em você, não, né? Gente, eu vou jogar lá pra cima, não. Joga lá pra frente. Joguei. Joguei lá na frente, cara. Beleza. Pegou em você, não, né? Joga um pouco mais pra esquerda, não. Pegou, não. Acabou, acabou. Consegue dar um tiro de supressão ali? Dá um Alt-W aí. Ele tá na frente. Mr. Fall. Mr. Fall. Chegando com a galera. Caramba, Mr. Fall. Muito obrigado pela raid, mano. Seja muito bem-vindo. Quer querer tiro de supressão ou não? Dá. Dá com Alt-W. Pera. Hã? Saiu? Não consegui. Tô vendo ele, cara. Achei. Peguei. Voltou? Peguei. Tô voltando pra tudo. Tem mais. Tem mais. A cover. Tô rilando. Tô olhando as costas. Entrou ali na casa, eu acho. Seja bem-vindo, guys. Entrou na casa? Sim. Abriu o porte. Tá na frente. Tá ali na casa, tá ali na casa. É. Granador. Caiu. Granada na gente. Tem mais um, tem mais um na minha frente aqui. Tem um na frente dos pneus. Tô recarregando. Eu vi, eu vi. Ele voltou. Cuidado. Caiu. Matei, matei, matei. Calma. Vamos sair daqui, mano. A gente tem que sair daqui, mano. Ai! Morri. Da onde? Tem um deitado atrás do pneu. Caraca. Deu. Filho da puta. É. Senhores. Tô sem colete. Meu colete zerou. Aquele cara zerou meu colete. Tá vindo. O trem tá vindo. O trem tá vindo. Mano. Ah, tem outro. Ah, tem dois. Fudeu. 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 Cadê? Sumiu. Ele meme, né? Sumiu. O RBR. Tá dentro da casa. Tem outro aqui. Mais um. Dentro da casa agora. Tô sangrando. Eu vou morrer. Tô. Tô. Fudeu. Fudeu. Tô. Calma aí, cara. Não é assim. Pegar o trem é mole. O negócio é chegar nele. Não, pegar não. Passa por trás. Pera, pera, pera. Tem mais. Pera. Pera que a gente vai resolver isso. Minha munição vai acabar, mano. Acho que tem um cara dentro da casa. Ah, não. Mentira. Não creio nisso. Não, pior. O trem foi embora. Nossa. Não vai dar, não vai dar. Não vai dar, não vai dar. Não vai dar, não vai dar. Boa. Vai ser, vai ser, vai ser. Vai ser, vai ser. Pula em cima, é. Ia ser irado, né? Se dessa patria extrair pulando em cima. Seria uma boa mecânica, né? Não vai dar. 7 minutos, 50 segundos. Eu preciso dar uma volta muito grande pra poder chegar lá, de boa. Meu amigo. Eu só tenho que torcer pra não ter ninguém no... Paracord. É, torcer pra não ter ninguém no paracord. Meu amigo. É, torcer pra não ter ninguém no paracord. Que emoção, mano. Nunca duvido. Só isso. Não quero mais a emoção, não. Já que tem emoção suficiente, né? Já pode dar like no vídeo. Se inscrever no canal. Quando eu postar esse vídeo no YouTube. Você que tá assistindo gravado. Tá? Tá avisando. Se eu morrer agora, não importa mais. Meu amigo. Que treta. Era pra ser uma play rápida. É que não foi você que buscou a treta. A treta que buscou você. É, é sempre assim, né, mano? Quando eu quero, ela não vem, mano. Eu quero... Não quero treta, não. Vamos rapidinho lá, farmar e tal. Opa, acabou. Terceira Guerra Mundial foi aqui. Nesse canal. Ao vivo. Aí. É, você que será de um amigo Neto aí. Você mora? Pentelex, onde eu moro, eu sou considerado um homem maravilhoso, exótico. Eu tinha pego a do potato. Pode relaxar. Pode relaxar, gás. Relaxa, gás. Respira, respira. Pode respirar de novo, galera. Pode respirar. Vou ter que respirar também. Suei frio, mano, aqui. Caraca, aquela ali que eu tava atrás do barril, caramba. E depois que eu tava na frente do barril. Quinze mil de shipper. Você correndo pro lado e pro outro, igual doido. Não, mano, não deu. Não dá pra ficar parado, não. Quinze mil. Você matou dez. Dez, dez. Dez skype, né? Um player. Um player. Foi o Seba. Foi mal o Seba. Doido, pô. Mas antes, antes disso. Por gentileza. Vem comigo. Senhores, senhores, senhores. Espero que vocês tenham curtido a live de hoje. A live foi cheia de emoção. Começou com emoção. E vai terminar com emoção. Mano, foi uma live maravilhosa. Muito boa. Agradeço a presença de todo mundo que colou aí. Galera que chegou com o Mr. Fall. Esse pessoal que chegando aí. Caraca, chegou uma galera bolada aí com o Mr. Fall. Tem espaço pra todo mundo chegar aí. Fica à vontade, né? Daqui bancados aí, pessoal. Os membros do Hitoclulite Club ficam à vontade aqui no nosso lounge aqui. Pra poder assistir a live, né, mano? Com conforto, com luxo e tal. Fiquem à vontade. Hoje não teve open bar, porque hoje é domingo. Mas sexta-feira vai rolar o open bar. Dia 17 vai rolar o sorteio de uma Kid Escape von Tarkov, tá? Então pode colar no canal aí também, novamente. Agradeço a presença de todo mundo. Muito obrigado, senhores. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.